Só questões inéditas, 20 questões inéditas, autorais, certo? Que você não vai ver isso aqui em caninhão. Você não vai ver em caninhão essas questões aqui, por quê? Porque são inéditas e direcionadas para a sua prova para a Polícia Penal do Estado de Ceará. Beleza? Show de bola. Atualizado 2024. Bota na tela aí, ó. Bora lá. Segundo o Código Penal Brasileiro, se diz o crime, quando nele ele é um crime, ele se reúne, todos os elementos da sua definição legal. Porém, nem todos os delitos possuem o mesmo instante consumativo. Ele continua e diz assim, variando a consumação de acordo com a infração penal praticada pelo agente. Podemos afirmar que ocorre a consumação nos crimes classificados como omissivos próprios quando? Corta pra mim, ó. Quando é que vai se consumar o crime omissivo próprio? Você sabe o que é um crime omissivo próprio? Galera, um crime omissivo próprio é quando o agente deixa de, tem lá escrito, num artigo, deixar de fazer alguma coisa. É porque ele tá se omitindo. Se omitir é deixar de fazer alguma coisa. Mas quando está escrito esse se omitir no tipo penal, ele é omissivo próprio. Por quê? Porque o impróprio é quando ele se omite em um tipo penal que não tem a definição deixar de, beleza? Então eu vou trazer pra você só a definição bem breve aqui do crime omissivo próprio e omissivo impróprio. Beleza? Dá pra sustentar a pele aí. Bora lá, ó. Omissivo próprio. Isso aqui é uma questão de prova, certo? Valendo 100 reais. Se não cair isso aqui na sua prova, eu dou sem conta. Olha aí, ó. E o omissivo impróprio. Impróprio. Lembrando, se bater 800 pessoas ao vivo, vai ter algum dia 20 presencial gratuito pra vocês. Beleza? Vamos lá. Omissivo próprio, omissivo impróprio. Omissivo próprio. O que é o crime omissivo próprio? É quando o agente deixa de fazer alguma coisa. O omissivo impróprio também deixa de fazer alguma coisa. Só com o omissivo próprio, por exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que trata da omissão de socorro, ele começa assim, ó. Ó. Deixar de... O quê? Prestar socorro quando possível, sem risco pessoal. Deixar de... Tá escrito. Se tá escrito deixar de, é próprio. Vou dar um exemplo de omissivo impróprio. Exemplo. Vou dar só um exemplo. Artigo 121. Homicídio. O homicídio, certo? Tem lá escrito no tipo penal, sim, do artigo 121, ó. Matar alguém. Professor, matar alguém. Como é que eu posso responder por omissivo impróprio? Como é que eu posso responder por um crime omissivo se eu não atirei alguém? Vou dar um exemplo. O João... O João foi matar o Pedro. O João foi matar o Pedro. O João é um meliante. Ladrão, estuprador, traficante, homicida. Tudo mundo de ruim o João é. Foi atrás de matar o Pedro. O PM, um policial militar, policial militar, Marcos, PM chamado Marcos, Marcos, PM Marcos, viu a atitude do João tentando matar o Pedro. Marcos podia intervir porque estava armado. O João estava com faca querendo matar o Pedro. E o policial militar, viu, estava com armado com uma pistola, 16 munições no pente, certo? Carregador, beleza? E um na agulha. E um na agulha. Pronto, Paulo. Detonar. Só que ele decidiu. Se eu intervir, beleza, vai ser legítima defesa de terceiro. Mas eu vou responder um processo, não sei o que, pra depois... Quer saber? Não vou, não. Ele se omitiu. Ele se omitiu. Mas no crime de homicídio não tem escrito deixar de... Não tem, tem matar alguém. Então, João responde por... Ó, o João responde por homicídio. João matou o Pedro. Homicídio doloso, porque ele quis, beleza? Homicídio doloso, mas por ação, porque ele agiu. Ou conhecido como crime comissivo. Já o PM Marcos responde por homicídio doloso, por omissão imprópria. Ou a mesma coisa que comissivo por omissão. Ou a mesma coisa que crime omissivo impróprio. Professor, então, aqui não tem escrito deixar de... Mas como o PM era um agente garantidor, devia e podia agir pra evitar o resultado, e não o fez, ele responde por omissão. Mas não é omissão de socorro. Não é. Ele responde por omissão, mas é um crime de homicídio por omissão. Ou comissivo por omissão. Ou um crime omissivo impróprio. É a mesma coisa. Beleza? Então, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Quando é que eu vou responder um crime... Preste atenção! Preste atenção! Como é que eu vou responder por um crime de omissivo próprio? Quando tiver assim, ó... Deixar de... Por exemplo, o artigo, se eu não me engano, é o 307, ou 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Que é deixar de prestar socorro quando você está envolvido em um acidente de trânsito. É um crime omissivo próprio. Porque lá tem um deixar de... E omissão de socorro. Deixar de... Omissivo impróprio. Beleza? Então, eu tenho duas diferenças aqui. Então, quando é que o omissivo próprio se consuma... Quando é que o omissivo próprio se consuma... Com simples, omissão. Olha aí, ó... Com o simples... A simples... O simples... Com o portamento. Com o portamento... O que, professor? Omissivo, garoto! O... Sim, meu irmão! Cadê? Pou, pau, 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 pau na educação! Olha só! Omissivo próprio. Quando ele se omite. Agora, o omissivo impróprio... Quando é que ele se consuma? Quando a ação... Do... Do homicida principal... Se consuma. Então, se o João matou o Pedro... E essa atitude... Consumou... Então, também consumou o P. Marcos. Então, quando é que se consuma? O homicídio do P. Marcos por omissão... Quando se consuma o homicídio. Quando se reúne todos os elementos da definição legal do homicídio. Não basta ele apenas se omitir. Ele tem que conseguir matar ele. Para ele poder responder por homicídio consumado. Porque se o João atirou no Pedro... E o Pedro sobreviveu no hospital... Mesmo o P. M. Marcos tendo se omitido... Ele responde por tentativa. Se o Pedro não tiver morrido por circunstância alheia. Por quê? Porque o P. M. Marcos que se omitiu... Responde pelo resultado. Olha aí, ó. Qualquer resultado que der... Para o João... Vai para o Marcos. Psss! Ah! Tá... Ah, tá, 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 tá. Entendeu? Qualquer atitude do João... Que gerar no Pedro... Tentativa... Arrependimento eficaz... Desistência voluntária... Qualquer tipo... Vai para o Marcos. Então se consumou, consumou. Se não consumou, não consumou. Se for tentativa, é tentativa. O que der aqui, dá aqui também. Deu aqui, deu aqui. Beleza? Tranquilo? Gabarito, bota na tela. Então ele pergunta... Podemos afirmar que... Ocorre consumação nos crimes classificados... Ocorre consumação nos crimes... Ocorre consumação nos crimes... Show! Então voltou, galera. É só... Só aqui um... Corta para mim aí, ó. Foi só a pilha aqui que a gente trocou. Beleza? Passamos um dia gravando aqui... A pilha da gente descarregada da câmera... Mas já trocou. Top! Então volta a botar até ali, ó. Que é o conceito de crime material. Beleza? Na verdade... Posso botar até para você aqui... A mais especificação, ó. Aqui é conceito de tipicidade material também. Beleza? Que é quando a gente atinge o resultado naturalístico. E muda o mundo exterior. Beleza? E tem lesão significativa ao bem jurídico. Então vamos lá. Errada aqui a letra A. Vamos lá. B. Com a simples comportamento previsto do tipo. Correto. Não exigindo qualquer resultado naturalístico. Correto. O gabarito da letra B. O simples... Simples conduta de se omitir... Né? Não. Na verdade, com a simples comportamento previsto do tipo... Não se exigindo qualquer resultado naturalístico. É errado, né? Porque aí teria que ter um perigo, né? Não é errado aqui. Aqui é o conceito, galera. A letra B está errada porque aqui é o conceito de crime de mera... Mera... Conduta. Beleza? Então bota aí. Aqui é o conceito de crime material. Eu já havia dito. E aqui é o conceito de crime de mera conduta. Então é errado, é errado. Vamos passar aí. Com a abstenção do comportamento imposto pelo agente. Sim. Com a abstenção. O simples comportamento omissivo. O simples abstenção do agente. Beleza? Gabarito letra C. Do comportamento do agente. Deu pronto. Corre pra mim, ó. Ó, galera. A simples abstenção do agente. A simples omissão do agente, ó. O simples comportamento omissivo. Ou... Simples. Abstenção. Comportamento omissivo é abster-se. Absten... Então grava essa palavra aqui, ó. Simples abstenção já se consuma omissivo próprio. Beleza? Então gabarito letra C. Essa questão aqui foi elaborada, certo? Uma questão bem legal, bem completa. E se cair na sua palavra você vai acertar. Muita gente vai errar. Porque a galera confunde o conceito de crime material com crime formal, com crime de mera conduta. E... Conselho de crime omissivo próprio. Crime material. Existe a produção no exato oralístico. É o conceito da letra A. Beleza? Crime formal. Pode ser que tenha resultado oralístico. E crime de mera conduta. A mera conduta já é crime. Beleza? Que é diferente de omissivo próprio. Omissivo próprio. O comportamento omissivo, a abstenção já consuma. Certo? Essa questão de... O simples comportamento se consuma independente de resultado oralístico. E se ir... Esse independente de resultado oralístico é o conceito de crime de mera conduta. Beleza? O conceito de omissivo próprio é a simples abstenção. Se omitiu já era. Consumou. Eu vou passando aqui, vejo um cara pedindo socorro, agoniando, arquejando, chorando, pedindo socorro, pelo amor de Deus. E eu digo, não, não vou ajudar. Eu posso ajudar, sem risco pessoal, mas eu não vou ajudar. Não vou ajudar. Pronto, já consumou. Beleza? Gabarito e letra C de Caveira Total. Bora pra dois, que ainda faltam 18 questões. Everson é funcionário público e exerce o cargo de assistente social judiciário no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Então ele é funcionário público. Beleza? Do Ceará. Antes de gozar de suas férias, Ravel lhe prometeu expressiva quantia em dinheiro. Prometeu expressiva quantia em dinheiro. Aí ele continua. No caso, caso conseguisse influenciar o juiz a priorizar o seu processo. E dar-lhe decisão favorável. Então, ó, caso pra mim, ó. Então, um prometeu ao outro. Se o outro aceitar, eu tenho corrupção ativa, prometer. E aceitar, promete, aceitar, vantagem. Tenho corrupção passiva. Porque as frases da corrupção, passiva é o quê? Corrupção passiva? Aceitar, receber, solicitar, vantagem devida e razão do cargo antes de assumir ou no exercício do cargo. Certo? Pra fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Beleza? Bota na tela aí, ó. Ele diz assim, ó. Expressiva o quanto tinha em dinheiro. Caso conseguisse influenciar o juiz a priorizar o seu processo e a dar-lhe decisão favorável. Everson atendeu o pedido, ó. Se o Everson atendeu o pedido de Ravel, o Everson cometeu corrupção o quê? O Everson. Corrupção. Corrupção. Passiva. Passiva. E o Ravel? Corrupção. Ativa. Aí ele diz, ao pedido de Ravel e logo em seguida entrou de férias. Após retornar ao trabalho, Ravel procurou agradecido e Everson receber a vantagem devida. Pronto. Baseando-se nos crimes praticados por funcionário contra a missão geral, o crime cometido por Everson denomina-se corrupção o quê, meu povo? Corrupção o quê? Ativa ou passiva? E aí, o que você mais carece com essa questão aí? O Everson cometeu corrupção passiva. Gabarito de Trá. Tá escrito aí, ó. Everson cometeu corrupção passiva. Everson cometeu corrupção passiva. Calma pra mim. Galera, ó. Tem um cuidado. Outro chute de prova aqui. Concussão é exigir uma vantagem devida, se valendo do cargo, certo? Durante o exercício da função, antes de assumir, mas em razão do cargo. Exigir para si ou para outro, hein? Exigir. Se eu exigir de você, se utilizando o meu cargo, uma vantagem devida, e você me der, que crime você tá cometendo? Você entendeu a pergunta? Eu estou exigindo, eu não tô solicitando. Presta atenção, eu tenho corrupção e eu tenho corrupção passiva. Certo? Corrupção passiva. Solicitar. Se eu solicitar, eu vou ser vantagem devida. Ei, mano, me dá cem reais que eu te libero dessa cadeia aqui. Se eu receber, o cara me ofereceu, eu recebi. Se eu aceitar uma promessa, só aceitar a promessa, não precisa nem receber. Certo? Receber ou aceitar promessa de dar vantagem, ou aceitar a própria quantia, valor em dinheiro, ou qualquer outra quantia, qualquer bem, indevido, não precisa ser só dinheiro, já com medo de corrupção passiva. Certo? Concussão. Concussão, o verbo é exigir. Então, se o A exigiu do B, e o B pagou, o A exigiu. Ó, mano, tu vai me dar esse tanto aqui. E o B pagou o valor solicitado, que crime B cometeu? É essa a pergunta. B cometeu que crime? Porque se eu solicito de você, e você me dá, e o cara deu, ó, solicitou, e ele deu. Se ele deu, é corrupção ativa. Se ele deu. Solicitou e deu, corrupção passiva. Ofereceu, ofereceu, corrupção passiva. Solicitou, aí o cara foi e pagou. Certo? Recebeu, porque ele ofereceu. Prometeu, prometeu. Beleza. Prometeu. Só que, entenda, oferecer, prometer. Aí, cometeu e entregou. Presta atenção. Presta atenção. Olha pra cá. Dar está relacionado a oferecer. Dar está relacionado a prometer. Mas, não está sozinho. Dar. Não está só dar. Sozinho assim. Dar. Só dar. Pagar. Não está escrito sozinho. Está relacionado com oferecer ou prometer. Ou seja, se a corrupção passiva depende de um oferecimento, de uma promessa, para poder ser entregue, ou então uma solicitação para poder ser entregue, depende de solicitar, oferecer, prometer, para poder ser entregue, para poder receber e aceitar. Na concursão, não precisa disso. Só precisa exigir. Se o cara pagou, ele não comete crime. Porque ele é o quê? não precisa ser vítima. Porque não depende na concursão, não depende ser solicitado, oferecido, prometido, não depende disso aqui, nada. Pode esquecer isso aqui para a concursão. A concursão é exigiu no ato de exigir já consuma. Acabou-se. não precisa ser entregue. Agora, se ele pagou, ele virou vítima. E não, não tem corrupção ativa. Ele é vítima. Então, cuidado. Nós da sua prova. João exigiu do Pedro. Pedro cometeu que crime? Nenhum. Agora, João solicitou a Pedro. João, corrupção passiva. Pedro, corrupção ativa. Pedro, ofereceu para o João. Ofereceu ativa. Recebeu passiva. Prometeu ativa. Aceitou passiva. Então, essa relação de aceitar e oferecer para poder dar depois, que não está escrito lá, esse só dar, está o que? Oferecer, prometer. Mas, entregar tem que estar a relação com oferecer e prometer. Por quê? Porque se eu exigir e o cara entregar, o cara é vítima. Se eu exigir o cara entregar, o cara é vítima. Ele está sendo vítima. É igual um roubo. Se eu pego uma arma, de fogo. Bora, meu irmão. Polícia. Sou polícia e vão roubar você. O cara é fardado. Com arma de fogo. sério, clima, fardado, de serviço. Peguei uma arma e roubei você. Bora, mano. Me dá o dinheiro. Aí tu, a polícia está me roubando. Está aqui o dinheiro. Eu, corrupção ativa, porque estou usando no meu cargo. Corrupção passiva, é? E tu, corrupção ativa. Não, não existe isso não. Então, pessoal, o senhor está cometendo roubo e ele, corrupção ativa. Não, não é. Eu estou roubando você. Você é vítima. Você não responde pelo crime. E eu roubo. Deu para dar uma configurada no cérebro? Então pronto. Bora, bota na tela. Então, galera, corrupção passiva está relacionada à corrupção ativa também. Mas, corta para mim, outro ponto importante. Vamos cortar as pontas aqui para não ter erro. A corrupção passiva, diga comigo, diga comigo, bora comigo. A corrupção passiva não depende da ativa. Não depende. Por quê? Se eu solicitar e você não me der, é o que eu estou dizendo. Não precisa me entregar para poder cometer corrupção passiva. O simples ato de eu solicitar já é corrupção passiva. Então, entendeu como é que funciona? Só mais ele me ofereceu, ele me prometeu e eu aceitei também a corrupção passiva. Agora, se você só solicitou, ei, macho, é o seguinte, tal, me dá aí, meus 200 reais para poder te liberar. Se quiser me dá aí, macho, eu libero. O cara, não, macho, eu não vou dar não, cara, você está é preso para a corrupção federal. Você está é preso para a corrupção passiva que você solicitou. Entendeu como é que funciona? Corrupção ativa. Eu preciso oferecer e o cara aceitar? Não. O cara chegou, ei, policial, macho, te dou 100 reais aí para tu me liberar. Está preso, corrupção ativa, você me ofereceu. Tentativa? Não, é consumado, que é o simples ato de solicitar, de receber, de aceitar, de oferecer, de prometer ou de exigir, já consuma. Pode haver o resultado naturalístico, a mudança do mundo exterior, pode ser que quem estava mais rico ficou mais pobre, quem estava mais pobre ficou mais rico, pode ser que haja isso aí? Sim. Se pode ser que tenha o resultado naturalístico, então o crime for, mal. Pode ser que tenha, mas não é obrigatório para consumar. Beleza? Então, simples conduta, simples cometimento do verbo já consuma o crime de corrupção ativa, corrupção passiva, concursão, beleza? Revaricação, beleza? Pode entrar na tela. Então, a letra A, vou para a 3. Se o autor de um crime praticado por funcionário público contra a administração pública exerce função de direção, ocorreria a seguinte consequência. Então, se o cara funcionário público comete o crime contra a administração pública e exerce função de direção, o que acontece com esse cara aí? A função de direção será irrelevante? Não. A função de direção ela é relevante porque ele está sendo um cargo de confiança. Eu tenho ali no Código Penal o artigo 327 que no seu parágrafo segundo diz que a pena é aumentada da terça parte quando os autores do crime contra a administração pública forem ocupantes de cargo em comissão, certo? Então, se ele for ocupar um cargo em comissão, ele tem que ficar ciente porque se ele vacilar, meu amigo, tem uma indipena de um terço. Um cargo em comissão, de confiança, um cargo de confiança, beleza? Um cargo de direção, direção, um cargo de assessoramento dentro dos órgãos, da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, beleza? então ele fala, a função de direção neste crime será aumento de pena? Sim ou não? Sim, gabarito letra B, aumento de pena de quanto? De um terço. Corre pra mim, ó, cometi um crime contra a missão pública, concursão, e tem um cargo público, um cargo de confiança, um cargo em comissão, de direção, assessoramento, de chefia, vai ser aplicada a penalidade pela minha pena, vai ser aplicada na dosimetria da pena, na primeira, na segunda, na terceira fase, só que na primeira fase, estipulação da pena base, pena X, aí vai ter atenuantes agravantes, aí na terceira fase da dosimetria da pena, na hora de aplicar, aumento ou diminuição de pena, majorante ou minorante, ele vai aumentar a pena, o juiz vai aumentar a pena de um terço. na hora da aplicação da pena. Por quê? Porque eu sou funcionário público com cargo em comissão. Entendido? É mais responsabilidade. Harry Potter, já assistiu Harry Potter? Não, é Homem-Aranha, já assistiu Homem-Aranha? Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. Beleza? Vou botar na tela aí. Poupa 4. Rodrigo, um conhecido chefe de organização criminosa, olha aí, Rodrigo, o professor Rodrigo, não, é um Rodrigo qualquer. um conhecido chefe da organização criminosa, plantou uma bomba, uh, bom, no automóvel que transportava o presidente da empresa Beta. Meu Deus, ele queria, o Rodrigo, vou desenhar pra você, o Rodrigo, queria matar o presidente da empresa Beta. Aí ele diz, o Alva, ação delituosa, bem como um motorista e um segurança. Aí tinha lá o motorista e tinha lá um segurança. Tinha lá o, plantou uma bomba, o presidente da empresa, o motorista e o segurança. Acorda pra mim, Presta atenção, vem comigo aqui, vem comigo aqui. Rodrigo, Rodrigo, ele quer matar? Quer. Então, se ele quer, ele tem dolo. Ele tem dolo. De quê? De matar. Rodrigo tem dolo de matar. Mas esse dolo é direto ou esse dolo é indireto? Essa é a pergunta. O que é o dolo direto? O que é o dolo indireto? O dolo direto, ele se subdivide a princípio em dois. Certo? Dolo direto. Presta atenção, olha pra cá, vem pra mim, tá vendo aqui? De primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. Existe na doutrina minoritária um dolo direto de terceiro grau. Mas a gente vai trabalhar em cima do primeiro e do segundo e depois eu explico o que é o terceiro. Existe o dolo indireto. O indireto se subdivide em alternativa alternativa e eventual. Certo? Que o eventual é diferente do corpo consciente. A gente vai bater a diferença também. Mas presta atenção, dolo direto de primeiro grau. Vou dar um exemplo. Rodrigo, certo? quis matar olha só o presidente da empresa ele quis matar. Aqui ele quis ele quis então ele teve dolo direto de primeiro grau com o presidente da empresa. Dentro do mesmo transporte seja um avião sei lá vou desenhar aqui um avião um avião você quer um avião viu pessoal? Pelo amor de Deus pronto um avião dentro do avião eu tenho o segurança e eu tenho certo? Quem? Motorista né? Então não é um avião é um se fosse um avião era piloto né? Me ajude deixa eu desenhar um carro aqui pra vocês pelo amor de Deus professor você não sabe nem desenhar ainda bem que eu sei ser polícia pelo menos isso né cara? Porque desenhar é foda vou desenhar um carro aqui pra vocês pronto tá aí ó um carro desenho um carro tem aqui as rodas pronto eu tenho aqui o motorista e eu tenho aqui o segurança preste atenção se dentro do carro eu tenho o presidente o motorista e o segurança é lógico que se eu botar uma bomba lá vai matar todo mundo o Rodrigo diretamente em primeiro grau ele quer matar quem? o presidente o presidente vai matar o presidente mas como consequência preste atenção nessa palavra questão a tua prova como consequência necessária vai explodir o motorista o segurança cara o presidente da empresa vai explodir o motorista o segurança estão no canto errado na hora errada então ele vai explodir também é uma consequência necessária é o dolo de consequência necessária é o resultado de consequência necessária por quê? porque não tem como ele não explodir do carro isso se chama dolo direto de segundo grau segundo grau em relação ao motorista e o segurança por quê? porque de fato eu quero só o presidente mas é necessário que eu exploda todo mundo pra pegar o presidente então em relação ao presidente o Rodrigo teve dolo direto de primeiro grau em relação ao segurança e o motorista ele teve dolo direto de quê? de quê? de segundo grau então primeiro grau pro presidente segundo grau pro motorista de segurança vamos supor que o segurança fosse uma mulher preste atenção cara vamos supor olha pra mim vamos supor que o motorista o segurança seja uma mulher e essa mulher esteja grávida e lá dentro tem o feto tem lá um feto certo pronto pra lá vamos supor que ela esteja grávida então o feto também perdeu certo o direito de viver então em relação ao feto ele cometeu crime se ou não ele viu lá xiii uma motorista ali tá grávida e tal bom dolo direto de a doutrina entende que é o terceiro grau entendeu como funciona então tem o primeiro e segundo grau é o que vai cair ou é o primeiro ou é o segundo mas tem aquele negócio bem aprofundado aquele conteúdo mais sofisticado que trata do dolo direto de terceiro grau que seria o que? o neném da barriga da gestante bem fácil pra você beleza? tranquilo? a vida é intrauterina ainda deduta então bora lá primeiro grau segundo grau agora o dolo direto alternativo é quando eu não tenho uma vontade pra exceção eu não tenho um dolo em relação a o resultado fixo vamos supor pra mim é indiferente o resultado mas eu quero que tenha eu tenho um dolo quero que morra alguém olha aí ó eu quero que morra alguém vamos supor que eu pego uma mesa aqui ó uma mesa chame todos os meus amigos torcedor do Fortaleza eu não torço nenhum time não viu galera eu posso torcer ainda ferroviário mas só pra você não levar pro pessoal beleza? o é o ferrão é o é o professor Rodrigo você é tubarão da barra beleza? então bora lá ó mas vamos supor que aqui ó o cara torcedor do Fortaleza só um exemplo Fortaleza chamou os caras do Ceará pra comer em casa jogou um prato envenenado e três pratos normais na mesa e disse tem pra vocês comer ele tem dolo em matar ele quis o resultado mas é indiferente se matar qualquer um ele quer matar um torcedor do Ceará independente de qualquer um isso é dolo alternativo isso é dolo alternativo alternativo mas tanto faz alternativo tanto faz pega pegou em qualquer um beleza? o importante é que pegue beleza? então ele tem o dolo de matar ele tem o dolo de matar mas não importa quem outro exemplo de dolo alternativo eu coloquei veneno pra vocês só eu e você aqui eu taquei veneno aqui na sua bebida uma quantidade de veneno que pode ou matar você ou alejar você ou pode não matar você e apenas deixar sequelas então se eu tenho um boto veneno que pode matar ou não tanto faz eu quero que ou mate ou morra ou lesione ou lesão corporal ou morte não importa eu só quero que tome veneno e mate eu tenho o dolo alternativo ou lesionar ou matar mas ele tem o dolo eu quis o resultado qual? alternativo ou um ou outro entendeu? já o dolo eventual é quando ele assume o risco do resultado mas você vai gravar isso aqui prevendo o resultado então ele prevê o resultado e assume o risco ele diz assim na atitude você vai lembrar desse aqui na atitude que ele vai tomar ele toca o foda-se por exemplo fui caçar na mata meu amigo disse cara vou no mato dar uma barrigada fazer o número 2 aqui a gente tem besteira então vou cagar o cara o cara foi cagar aí o aí o Rodrigo beleza meu filho vai lá aí o cara deu uma pesquisada ali deu uma rodeada deu entrada na mata quando ele viu a movimentação estranha no mato viu a movimentação estranha no mato aí ele disse macho ou é o meu amigo que foi dar um número 2 ou é uma selvagem foda-se vou atirar eu prevenjo que pode ser meu amigo mas eu assumo o risco se for pegar pegou dólar eventual aí ele foi lá mirou no meio do mato viu aquela bagunça no mato aquele negócio estranho abalançando o mato pau pegou no amigo dele matou responde por homicídio ele atirou porque quis matou porque quis ele assumiu o risco dólar eventual não é nem porque ele quis é porque ele assumiu o risco de produzir o resultado é o dólar eventual porque no texto do tipo penal o tipo penal específico tem assim dólar quando ele quis ou assumiu o risco de produzir o resultado quando ele quis quando ele quis primeiro grau segundo grau ou até terceiro grau ou alternativo quando ele quis ou assumiu o risco de resultado assumiu o resultado eventual que é diferente de culpa consciente culpa consciente é quando ele prever o resultado que podia prever mas ele acredita mudar o resultado pelas suas habilidades é um exemplo do atirador de facas exemplo bem prático na doutrina certo? o cara atira facas num circo um belo dia pega na cabeça de alguém é uma culpa por quê? porque ele previa o resultado que podia dar merda mas acreditava nas suas habilidades certo? que ele iria mudar o resultado ele acredita levemente que pode mudar o resultado e acaba pegando a cabeça então homicídio culposo nesse caso aqui do mato podia ser um amigo ou um animal foda-se dolo eventual no atirador de faca ele joga acreditando que ia pegar onde? numa maçã que estava na cabeça da vítima e acaba pegando a testa então quando a vítima cai com a faca na testa ele diz fodeu então fodeu culpa consciente dolo eventual foda-se beleza? então ó dolo direto em relação a galera que morreu de segundo grau bota o atleta aí ó então o gabarito da questão número 3 o que é que ele diz? bem como o motorista de segurança Rodrigo detonou o artefato à distância durante o deslocamento do veículo que resultou na morte de todos os ocupantes nessa situação hipotética em relação a morte do segurança Rodrigo agiu com dolo de que de que? de dolo o que? direto de segundo grau gabarito já sei já tá na tela dolo direto de segundo grau gabarito letra C de caveira total vocês estão gostando aí mas vocês estão fracos viu? falta só 120 pessoas pra bater 800 corta pra mim aí ó ó acho que nesse caso aí seria alternativo cultura pois não tem alvo específico alternativo seria nos casos de ataques em escolares pronto escola escola eu quero matar uma criança não importa qual é que esteja lá né cheguei lá três crianças alternativo vou atirar se pegar pegou beleza alternativo mas vai pegar em alguém então tem um dolo beleza então tem um dolo alternativo dolo de primeiro grau segundo grau um é consequência necessária do outro por exemplo da bomba dolo eventual quando ele assume o risco de produzir o resultado ele prevê o resultado mas ele assume o risco beleza então galera gabarito letra C dolo direto de segundo grau você entendeu show galerão bizu demais a explicação é isso aí alô top tamo junto galera senhores falta só 120 pessoas pra gente ter um aulão dia 20 se a gente bater 800 pessoas ao vivo aqui dia 20 tem um aulão presencial eu vou sortear várias camisas pra vocês lá de graça as aportidas tudo por minha conta vou bancar tudo aportila beleza um energético vou levar energético pra galera lá uns pré-treitos um negócio bem legal pra galera sustentar o dia todinho os professores tudo por minha conta lá vamos bancar tudo lá pra o negócio acontecer dia 20 aí você vai assistir aula gratuita o dia todo receber material no aulão só que você tem que bater 800 pessoas falta só 120 120 hã? live? like ah e outra senta o dedo no like a quantidade de gente ao vivo não tá condizendo com a quantidade de like bota na tela aí é o jara menino bora bater 800 energético ha 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 de graça pedro servidor público chefe da unidade de licitações por indulgência falou indulgência você vai lembrar com descendência criminosa fácil quase pra mim macho tá de graça doido essa prova tá de graça doido presta atenção com descendência criminosa indulgência acabou com descendência criminosa se você deixar de responsabilizar um subordinado que cometeu infração no exercício do cargo por indulgência o que é indulgência? por pena né? tô só dando um sinônimo aqui ó indulgência por pena por sentimento e tal pessoal se você deixa de responsabilizar um funcionário seu da administração pública que cometeu um erro administrativo vou dar exemplo Maria vou dar exemplo Maria 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 a Maria tem três filhos pra criar é mãe solteira certo? e ela é servidora pública servidora pública o Pedro é o seu chefe que também é servidor público a Maria não foi trabalhar você tá entendendo? a Maria não foi trabalhar meu povo a Maria faltou o serviço o certo do chefe é comunicar a atividade a autoridade responsável ou responsabilizá-la mas o chefe ficou ok ó ó ó ó ó a boquinha do chefe ó a boquinha do chefe ó deixou de responsabilizar o servidor o funcionário no exercício do seu cargo ele tendo cometido infração administrativa por indulgência por pena porque ela tinha três filhos ela tem três filhos pra criar eu não posso punha essa mulher não dá pode você cometer um crime de condescendência criminosa de condescendência criminosa então o Pedro cometer o que crime? de condescendência criminosa aí você vai gravar essa palavra aqui ó por indulgência por carinho pena amizade sei lá por indulgência ele deixou de responsabilizar não o fez não o fez deixou de responsabilizar tá tranquilo? favorável não é assim? vamos lá ó pra sexta questão beleza? galera ó lembrando essas questões são questões potenciais de prova são questões que você vai ver na sua prova acontece criminosa quando é ser criminosa indulgência corrupção exigir tem outro crime que tem o verbo exigir sabe qual é? é a qualificadora da concursão muita gente não sabe muita gente tá voando ainda mas excesso de exação é uma qualificadora da concursão só que o excesso de exação é um excesso em exigir tributo você tá exigindo pros crofts públicos tributo a mais ou de meio vexatório ou gravoso então se você tá exigindo a mais ou de meio vexatório ou gravoso post crofts públicos excesso de exação então é o verbo exigir de novo concursão exigir pra você não tributo qualquer vantagem devida em razão ou do cargo ou antes de assumir professor mas se eu pegar o dinheiro de tributo e botar no meu bolso é desvio é desvio professor mas se eu pego eu sou político eu sou governador sei lá prefeito eu pego aqui o dinheiro da saúde e eu não boto no meu bolso eu coloco na educação ou se eu pego o dinheiro da educação e coloco pra segurança pública pra fazer concurso mas era o dinheiro que a verba que saiu do cofre público pra ir pra educação mandou lá pra segurança pública isso aí não é excesso de exação não é desvio é desvio de verba pública porque você tá tirando ali e botando ali desvio de verba pública se você tira dali e bota no bolso desvio entendeu como funciona tranquilo espero que você tenha entendido mora pra ser isso chibata meu amigo eu quero 800 pessoas aqui ao vivo pra gente fazer dois eventos pra receber dois só um não é dois e dez cursos online dez eu sou já dez aqui não faço oferecer vinte não pelo amor de Deus vai dez no dez dá certo dez o Isaac já tá aqui vibrando e o Max também bora lá Diego adquiriu uma faca o cara comprou uma faca com a intenção de assaltar um ônibus ao entrar no veículo que pretendia assaltar o cara entrou num ônibus pra roubar a galera Diego notou a presença de lutadores judíos vai brincando o menino vai ser chibata o cara for roubar com a faca num ônibus pepá vai comer sozinho vai ser o tizinho aí ele diz assim de jiu-jitsu vestidos com o seu respeitivo meu amigo contra mim o cara vai roubar com a faca chega lá tem um bocado tem quantos ao entrar no veículo entrou a presença de lutadores então tem vários lutadores judíos tudo de kimono vai roubar de faca os caras vão fazer assim ó né ó o cara putou a faca me dá o celular aí o cara ó aí toma aí ó perdeu o cara não vai fazer isso comprar uma faca entrar com ela no ônibus é crime pergunta que ficou no ar bota na tela então decide descer e procurar outro alvo a menina coxa a coxou beleza conhecido no estaciará como peidor pra dentro nessa situação hipotética a conduta de diego é o que nessa situação hipotética é o que é crime tentado não por que porque ele não iniciou a execução arrependimento posterior não porque arrependimento posterior ele tem que consumar um crime sem violência ou grave ameaça ameaça e ele não consumou um crime sem violência e ameaça não consumou e ele tem que se arrepender antes da apresentação do exonça queixa e devolver o produto né arrependimento eficaz não arrependimento eficaz deixa desvontária ele tem que consumar primeiro perdão ele não tem que consumar né mas ele tem que iniciar a execução pelo menos execução e o crime não se consuma não se consuma porque ele desistiu ele se arrependeu então o ato preparatório é impunível olha pra mim subi no ônibus com a faca vi os caras lá peidou pra dentro desceu nada crime algum nenhum beleza nenhum nada e a prova vai querer ludibriar você professor como é que pode cair um crime impossível sabe que tem um ato preparatório impunível presta atenção presta atenção presta atenção tem um ato preparatório impunível e tem um crime impossível qual a diferença caiu na prova caiu na prova pronto cagou meu amigo errou tudo caiu na redação exemplo vamos lá qual a diferença entre ato preparatório impunível e crime impossível professor buguei não é assim você tem que botar a cabeça pra funcionar qual a diferença de ato preparatório impunível e crime impossível os dois não vão ser punidos show mas qual a diferença professor não acredito e agora agora eu vou resolver o seu problema a gente está aqui pra isso certo vamos lá vou apagar o quadrado está tudo preenchido é ligeiro demais aqui qual a diferença eu quero ver se vocês sabem de ato preparatório impunível e crime impossível ninguém mata fácil difícil no mínimo ele for tentar outro vai latir não crime impossível cadê meu amigo falta só bem pouquinha pessoa cara falta só 120 mas vocês vão ficar nos 120 até umas horas tem que bater os 800 pra gente poder fazer o evento presencial gratuito com muitas coisas pra vocês beleza vamos lá qual a diferença de ato preparatório impunível pra crime impossível você sabe você sabe não eu disse que não então você vai prestar atenção agora beleza vamos lá primeiro ato preparatório impunível é diferente de crime impossível sabe a diferença mano a diferença segunda aqui que não é possível qual a diferença boa gostei boa gostei boa gostei ó eu tenho a cogitação no intercrimes ou o caminho do crime que é a fase interna pensamento pensei em matar alguém pensei em matar alguém não é crime a cogitação não é crime depois da cogitação eu tenho a pré prepara a preparação a preparação é quando eu inicio condutas necessárias pra iniciar a execução por exemplo fui comprar uma faca fui entrar no ônibus pra matar alguém fui pegar um ônibus fui pegar um carro pra ir até a minha vítima a preparação a regra é que ela não é crime se preparar pra cometer um crime certo salvo se for o que um crime autônomo ou um crime de tentativa ou um crime de tentativa o que é um crime de tentativa? que a própria tentativa já é crime por exemplo terrorismo se você se preparar pra praticar um ato de terrorismo já é crime certo moeda falsa se você for pego pros maquinários de moeda falsa com impressoras e tal papel e tudo você não produziu nenhum ainda a preparação já é crime consumado beleza? ou se você se prepara cometendo outro crime por exemplo um crime autônomo comprei um revolta 38 enferrujado cabrido pra matar alguém fui pego no meio do caminho não respondo por homicídio porque eu não iniciei a execução mas já tô respondendo pelo estatuto de desarmamento porque é um crime autônomo então eu posso responder na tentativa por crime autônomo ou por tentativa mas a regra é que não é crime porque se eu pego uma faca eu vou atrás de matar alguém chego lá desisto e volto não cometo nada não é crime por quê? porque pegar a faca e até lá não vai ser crime e voltar também não vai ser crime beleza? não é crime de tentativa não é crime autônomo então a regra é que não é crime beleza? preparação não é crime mas tudo começa depois da preparação que chama-se execução a execução é quando eu começo a praticar os verbos do tipo penal o núcleo do tipo penal então quando é que eu começo a executar? é fácil é quando eu começo a executar executar é quando eu começo a praticar é fácil ó executar é quando você inicia o núcleo do tipo penal quando você começa a praticar o núcleo do tipo penal você começa a praticar o verbo por exemplo matar alguém quando você começa a matar pô 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 você iniciou o verbo começou a matar enquanto você não começa a matar você não começa a executar depois que você começa a matar você começa a executar então ó a partir da execução eu posso ter a consumação que é quando se reúne todos os elementos da sua definição legal e você responde pela pena mínimo ou máximo e abstrato do tipo penal mínimo e máximo na 12 metros da pena beleza? pode ter a tentativa é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheia à vontade certo? tem diminuição de pena de 1 a 2 terços pode ter o arrependimento posterior certo? o arrependimento posterior é nos crimes que não tem violência ou grava ameaça ele se arrepende antes da apresentação da denúncia ou da queixa e ele restitui o bem beleza? tem diminuição de pena também eu tenho o arrependimento eficaz o arrependimento eficaz pode ser nos crimes de violência ou grava ameaça mas é quando ele se arrepende de forma eficaz o que é se arrepender de forma eficaz? ele praticou todos os atos de execução exauriu os meios de execução por exemplo tinha 6 tiros deu todos os 6 socorreu o cara desistiu e socorreu o cara para o hospital chegando lá o cara sobreviveu o arrependimento foi eficaz beleza? e eu tenho uma desistência voluntária a desistência voluntária é quando eu desisto de prosseguir nos meios de execução eu tinha 6 tiros dei 3 parei de dar os tiros ficou 3 ainda desistência voluntária desisti de prosseguir nos meios de execução e o crime não se consumou então a desistência foi voluntária e o crime não se consumou porque se se reunir todos os elementos da definição na igualdade do crime é crime consumado beleza? diferença de arrependimento eficaz para desistência voluntária arrependimento eficaz eu uso todos os meios de execução desistência voluntária eu não uso os meios de execução todos e desisto no meio do caminho coincidência entre os dois certo? os dois vocês só respondem pelos atos já praticados nesses dois casos vocês só respondem pelos atos já praticados beleza? e eu tenho também o que? o crime impossível então ó o ato preparatório a regra é que não é crime então a regra que ele já a regra é que ele é impunível ele já é impunível o ato preparatório ele não iniciou a execução ainda é apenas um ato preparatório ele chegou dentro do ônibus com a faca e não iniciou a execução então não é crime impossível a diferença dos dois ato preparatório não iniciou a execução crime impossível já foi iniciar a execução você vê como é a pessoa? quando ele foi iniciar a execução e o crime não se consumou por ineficácia absoluta do meio ou absoluta e propriedade do objeto nesse caso é crime impossível beleza? então crime impossível é quando o crime não se consuma por ineficácia ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto beleza? como assim professor? eu saquei uma arma entrei dentro da casa do meu amigo que teoricamente era meu amigo apontei a arma na cabeça dele estava deitado na cama enrolado num pano eu dei um tiro na cabeça dele o exame do MF constatou que ele morreu antes ele tinha morrido antes por um ataque fulminante e eu dei um tiro na cabeça de um cadáver então eu não matei alguém então o objeto não existia o bem jurídico não existia como é que o bem jurídico o objeto o bem jurídico não existia e eu cometi um crime de homicídio não existe então o crime é impossível não tem como cometer um crime de homicídio se a pessoa não está viva ineficácia absoluta do meio o meio empregado por exemplo eu aponto a arma para você e essa arma é de água não vou matar você o crime é impossível por quê? porque ele não se consuma porque o meio é ineficaz outro exemplo minha arma de verdade está sem o percussor está sem o cão está sem o gatilho ela é absolutamente imprópria para disparo ela é absolutamente ineficaz para disparo ela é totalmente inofensiva ela não tem potencial lesivo porque ela está quebrada e eu aponto para você ele começa a apertar 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 mas o percussor está quebrado o cão está quebrado certo? está quebrado o ferrolho está quebrado e eu pá 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 está quebrado não vai atirar porque é ineficaz de forma absoluta o meio que eu estou utilizando você está entendendo? professor mas se a minha arma abaixa o catolé mas às vezes pega e às vezes bate o catolé ora funciona a hora não então nesse caso se eu apontar para você e der um disparo pô e no segundo não pegar mais e você correr é tentativa porque tem potencial lesivo se for pega ou não pega pega ou não pega pega ou não pega e a pessoa não morrer tentativa se for pega ou não pega e a pessoa morrer é consumado agora se for não pega de nem a pau absolutamente ineficaz crime impossível beleza? absoluta e propriedade do objeto é quando o bem jurídico não existe vou dar um exemplo que vai cair na sua prova agora aqui chegou onde eu queria chegar um exemplo que vai cair na sua prova João tem HIV e ele conversando com a bichinha cuidado com essas conversas com bichinha com esses contratinhos com esses negocinhos cuidado cuidado o cara conversou com a bichinha no Instagram conversando com a garotinha certo? não tá vigiando não tá no azeite tá só na putaria do meio do mundo aí tá lá conversando com a bichinha marcando os esquemas atirando pra todo lado pra ver se pega em uma pegou uma doido pra passar AIDS pra alguém galera tá cheio de gente aí no meio do mundo que tem HIV e continuou praticando relações sexuais sem o uso de camisinha sem avisar os próximos e vai repassando tem gente que tem que você não sabe certo? então cuidado 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 beleza? então ele foi lá ó vá 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 conhecer a bichinha marcou vamos comer levou pra um lugar bem legal o cara bacana se vestiu passou perfume e conseguiu convencer né com um bom papo né com um bom vinho levou e foram fazer sexo foram fazer amor passaram a noite fazendo amor logo de manhã amor sem proteção sem preservativo sem camisinha sem nada de manhã ele disse ô Juliana eu tenho uma coisa pra lhe contar eu tenho HIV a Juliana olhou pra ele e disse eu também tenho uma coisa pra te contar eu também tenho HIV você entendeu? qual o crime? expor a perigo não não é estou expondo a perigo não eu estou passando doença então é doença contágio veneno não não é por quê? o meio é absolutamente impróprio pra ser contaminado se ele já tá contaminado absoluta impropriedade do objeto o bem jurídico não existe mais como é que eu vou contaminar você com HIV se você já tem? aí cai lá me dê a diferença de tentativa impunível para questão da redaçãozinha se vier para se tiver a discursiva para crime impossível aí você vai e começa é notório o quê? é pacão amigo se for uma redaçãozinha vamos lá uma redaçãozinha é notório o quê? o crime impossível é um assunto bastante discutível nos tempos atuais contemporâneos aí começa aí tu repete certo? a diferença do da tentativa impunível para o crime impossível é uma situação que requer bastante delicadeza ou é um assunto que requer sutileza certo? ou atenção necessária para quê? para que não seja confundido e não seja trabalhado de qualquer maneira e começa a diferença você vai botar a resposta principal que não pode ficar enrolando muito a diferença entre o ato preparatório impunível e o crime impossível é que o ato preparatório impunível o agente não iniciou-se a execução e portanto a preparação em regra já ser impunível a regra da preparação já é impunível ou da preparação por a regra da preparação ser impunível salvo em situações de crime autônomo ou crimes de tentativa o ato preparatório ele já é impunível então se ele não iniciar a execução continua sem nenhuma punição então não tem relevância penal já o crime impossível ele já passou do ato preparatório e na cabeça do agente ele já iniciou a execução mas o crime não se consumou não foi porque ele não iniciou a execução foi porque a execução dele foi falha foi uma tentativa falha que é esse nome de crime possível aí ele pegou tentativa falha certo e por ineficácia absoluta do meio ou o meio que impediu o resultado o absoluto de probabilidade do objeto o bem jurídico não existia é impossível se consumar o crime tem uma diferença legal aí beleza então cuidado bota a tela aí então você vai trabalhar em cima dessas informações só mais eu vou dar uma balelazinha ali acrescentar dizer que os direitos humanos e dar um exemplo você que sabe beleza mas a resposta principal vai ser avaliada essa aí então show matamos 7 Miranda funcionário público municipal retardar um ofício administrativo de sua responsabilidade visando alugar ajudar Manuel amigo professor família sem interesse de locupletação com este ato retardatório há crime por parte de Miranda se sim o crime é que crime esse Miranda cometeu né ele cometeu o crime de que e aí gabarito letra 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 retardar um ato de ofício certo por um amigo visando ajudar amigo próximo sem interesse de locupletação ou seja ele não queria dinheiro nenhum certo retardou o ato de ofício administrativo de sua responsabilidade para ajudar um amigo certo e aí amigo próximo da família qual o crime que ele cometeu bora responde eu preciso você responder gabarito letra D pré-evaricação se ele deixou ou retardou um ato de ofício corta pra mim ó retardar ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal pré-evaricação beleza então coloca aqui o que é pré-evaricar pré-evaricação o que é pré-evaricação é quando você retarda escreve retarda e eu digito ela escreve bora escreve quando você retarda ato de ofício o que é um ato de ofício é um dever seu você retarda um dever um dever por interesse ou sentimento pessoal galera bora compartilhar aí pra bater os 800 ao vivo pra gente fazer esse evento eu tô louco pra fazer esse evento com vocês louco 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 você não tem noção da vontade que eu tenho de fazer esse evento gratuito o curso banca tudo e você assistir uma super aula do dia inteiro que a galera cobra 50 reais você vai receber de graça certo pra poder só bater 800 pessoas ao vivo hoje só quero 800 aqui 800 800 só 800 e falar que o curso completo tá com desconto né tá com desconto aí joga ele até ali o curso com desconto até hoje beleza descontão aí curso completaço tudo da polícia penal tudo que vem na edital novo que vai vir né vai vir processo penal vai vir constitucional mais extenso né vai vir mais informática beleza vai vir tudo né bem legal processo penal direito penal vai vir um conteúdo mais legal direito administrativo tá tudo aqui ó vai tá tudo incluso redação né ou discursivo que vem vai tá lá também as aulas tudo bem legalzinho pra você beleza show então bora lá retardar ato de ofício ou dever funcional certo por interesse ou sentimento pessoal meu irmão isso aqui ninguém me pediu não ninguém me solicitou porque senão seria passiva e ativa ninguém me pediu eu não exigia ninguém ninguém não recebi nenhum real o cara é meu amigo e pronto eu desenrolei porque ele é meu amigo por interesse pessoal só isso por interesse pessoal só isso bordeu o cara pá na cabeça o cara te conheço não importa bota a mão na cabeça bota o leite que ela tava armada de forma ilegal macho é o seguinte por tu ser meu amigo vaza daqui olha aí ó por interesse pessoal o cara nem pediu o cara nem ligou ninguém pra pedir só foi interesse pessoal pré-varicação no caso aqui do Miranda mesma coisa por outra tela gabarito letra D pré-varicação não há pedido ou influenciou não há não há acorda pra mim galera preste atenção aqui é questão de prova ó se eu ceder gravo isso aqui ó a pedido de outrem se falar isso aqui na sua prova galera se falar isso aqui na sua prova o agente deixou de praticar ato de ofício dever funcional em razão do cargo cedendo a pedido de outrem não tinha dinheiro envolvido não tinha grana não tinha dinheiro envolvido ninguém prometeu dinheiro a ele um cara ligou com um colega dele e o colega dele conheceu o cara o cara pediu libera o cara aí o cara foi ceder o pedido de outrem isso aqui galera é corrupção passiva sim sim é corrupção passiva sim privilegiada privilegiada não adianta correr se correr o bicho pega se ficar o bicho come é tropa de elite eu sou duro de ruê pega um pega geral também vai pegar você é tropa de elite desculpa de ó corrupção passiva privilegiada tropa de elite da polícia penal se eu ceder a pedido agora se eu só liberar por sentimento pessoal ninguém me pediu ninguém manda em mim ninguém manda em mim eu sou o meu peixe cara quando você tem uma polícia vai ter que conhecer aquela música bastante conhecida do Leymar sabe qual é? é do Leymar não né? eu sei de quem é essa música eu vou inventar agora bora lá minha música então conhece? Ema 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 cada um com seus problemas Ema Ema cada um com seus problemas porque você vai resolver o papel do cara crime você vai resolver ó pressão pra cara apaguei né você vai resolver o problema do seu subordinado que deixou de cumprir dever funcional você vai deixar responsabilizar com descendência criminosa se for por indulgência você vai deixar responsabilizar retardar o ofício dever funcional por interesse de assedimento pessoal prevaricação você vai ceder a pedir de outro corrupção passiva privilegiada acabou meu amigo eu só digo não Ema 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 cada um com seus problemas quero ouvir Ema Ema cada um com seus problemas não é assim ô putaria a beautiful a beautiful angel o Max é outro lançou esse vídeo aí no story dele botei o lado do lado e dizem que parece eu joguei logo o cuckoo logo joguei vai igual igual o dragon branco dos olhos azuis então o cara já começa assim joguei foi o game game ha foi o jack dama foi o jack dama joguei logo o jack dama o gugu e o Max né perfeito botei foi pra geral vai próximo Ema 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 cada um com seus problemas parece mais tu é louco Naruto vai aí ô o Max comentou aqui a beautiful macho respeita a polícia macho oito de acordo com a jurisprudência superior do tribunal federal de justiça a sala da ativa correta em relação a consumação e a tentativa conta pra mim consumação quando se reúne todos os elementos da sua definição legal definição do crime de homicídio por exemplo é matar alguém quando você mata alguém alguém morre e consumou tentativa quando o crime não se consumou você continua a ser alheia a sua vontade alheia a sua vontade de uma coisa que você não queria que acontecesse aconteceu impediu que você consumasse o crime tentativa responde pelo crime consumado com o diminuição de pena de um a dois terços beleza? bota na tela vamos lá o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem indevida e aí? extorsão responde independentemente da vantagem indevida certo ou errado? certíssimo gabarito letra A de amor ao próximo beleza? o crime de extorsão consuma-se súmula anota isso aqui súmula número 96 do STJ fique atento para fim de consumação não importa se o agente consegue ou não obter a vantagem indevida essa obtenção da vantagem constitui um mero exaurimento que não interessa para fixação da pena acorda pra mim cara se eu vou extorquir alguém e ele não me der nada já consumou no momento da extorsão que eu estiver lá exigindo constrangimento e tal bora meu amigo bota ele na camurã da viatura ele pega um traficante bota ele na viatura você vai me dar 50 mil reais senão eu levo pra ser preso extorquina o cara extorsão ou extorsão mediante sequestro ou até o crime de sequestro independente ou extorsão com privação da liberdade que é o sequestro relâmpago eu não preciso receber nenhum real já consumou outra tela o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem devida se não ganhar não real e a polícia pegar vai preso uuuuh cavara eu te amo é requisito é requisito legal companheiro para caracterização do arrependimento posterior previsto no artigo 16 do CP pra que é que eu preciso o que é que eu preciso pra ter arrependimento posterior corta pra mim galera o arrependimento posterior eu não posso ter violência ou gravar ameaça por exemplo depois da execução consumei reuni todos os elementos da definição legal vou dar exemplo se eu cheguei num lugar que não tem segurança não tem vigilância de ninguém fora da segurança não tem vigilância de ninguém não tem ninguém lá e eu vi um celular de bobeira e eu peguei o mesmo o celular com valor relevante peguei botei no bolso saí fora esse crime tem violência ou gravar ameaça tem não então se eu me arrependo depois de ter consumado porque eu consumei eu peguei depois eu me arrependo e eu devolvo antes da denúncia ou da queixa devolvi eu respondo sim lógico tu cometeu o crime de furto tu quer ser safado não vai não vai você restituiu bem você vai ser punido mas com diminuição de pena mas com diminuição de pena do arrependimento posterior beleza? se você quer o arrependimento posterior certo? você precisa não ter cometido um crime com violência ou grave ameaça por exemplo você cometeu o crime de roubo você chegou armado bora meu irmão perdeu o playboy derrosos dao a casa caiu é um assalto eu vou subtrair coisa ali é móvel sua e você não pode resistir porque eu estou com violência ou grave ameaça e depois tu devolve com pena não tem arrependimento posterior não tem arrependimento posterior arrependimento posterior você aplica nos crimes que não há violência ou grave ameaça você entendeu como é que funciona? então bota o natal ali então ó novo desconto ó galera eu vou dar um desconto pra todo mundo aqui é? tem agora é? beautiful meu Deus do céu cupom de desconto beautiful quantos por cento? tem que mandar pro Max manda pra ele aí pra ele criar um desconto beautiful galera se você digitar um cupom que a gente liberou hoje certo? se você digitar feliz natal no curso você vai ganhar um desconto é um presente de natal em janeiro certo? então hoje a gente está com o cupom feliz natal ativo certo? então aproveita porque é só até hoje beleza? então você vai dar um desconto legal é só você entrar no link do curso e digitar feliz natal você vai adquirir um curso completo melhor de todos não quero a gente ser melhor que ninguém mas a gente trabalha muito pra deixar o curso bem completo só botar feliz natal beleza? bota na tela é requisito legal pra caridade de terapêutico posterior? o que pessoal? o que? questão número 9 bora lá impedir o agente que o resultado se produza? não o resultado já se produziu por furto por exemplo beleza? ato voluntário do agente no sentido de desistir da execução? não não é desistir da execução porque o crime consumou mas é sem violência ou grave ameaça e ele existiu devolveu pequeno valor do objeto? não crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa? correto acabei de falar arrependimento posterior se o crime não tiver violência ou grave ameaça porque se tiver desconfigura arrependimento posterior próximo 10 tem conformidade com as leis menais vigentes no Brasil no que tange ao crime de estelionato podemos afirmar que somente irá proceder mediante representação desse tema é correto afirmar que será necessária a representação se a vítima for é correto afirmar que será necessária a representação se a vítima for galera quando é que viu? show rocha vamos lá administração pública criança ou adolescente pessoa maior de 15 anos administração pública indireta pessoa com deficiência mental e aí? corta pra mim galera o crime de estelionato ele tem uma regra e também tem as exceções certo? bota na tela aí qual é a regra? artigo 171 artigo 171 parágrafo quinto diz somente se procederá mediante representação representação só que ele diz assim salvo ou seja exceção em que não será mediante representação eu tenho a primeira se for contra a administração pública eu não preciso de representação se for contra criança ou adolescente eu não preciso de representação se for contra pessoa com deficiência mental deficiência mental eu não preciso de representação ou mais de 70 anos de idade ou incapaz eu também não preciso de representação contra mim quando é que eu não preciso de representação adolescente criança ou adolescente contra a administração pública seja ela direta ou indireta maiores de 70 anos ou que tenha deficiência mental outra tela então ele diz é correto afirmar que será necessária a representação quando ele fala que é necessário ele não quer saber da regra porque a regra é não ter certo a regra é não ter beleza porque a regra é somente se procede mais de representação salvo quando aí ó aí as exceções então a administração pública tem que ter representação certo tem que ter criança ou adolescente tem que ter certo agora pessoa maior de 65 não aí 65 não beleza 65 né 70 anos beleza somente mas diante representação beleza show então ó preste atenção regra é incondicionada a regra perdão a regra é incondicionada beleza bota na tela regra ação penal ação penal pública o que incondicionada beleza aí eu tenho as exceções quando é que vai ser condicionada a representação quando aí tá aí beleza então show tranquilo bora lá gabarito letra C porque o certo era 70 anos somente se procede emenda de interpretação salvo se a vítima for aí tem aí as situações do artigo 171 parágrafo quinto beleza bora segundo o código penal é excluente de licitude esse aqui tá fácil tá dada né está de necessidade que é o li só lembrar do piong li li beleza legítima defesa está de necessidade estrito cumprimento legal e secular direito corre pra mim vou dar um resumo certo de causas excludentes de licitude ou causas permissivas de direito penal ou causas de justificação são tudo sinônimos legítima defesa quando a gente repela injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro com os meios moderados ou disponíveis está de necessidade quando em situação de perigo certa atual você não provocou nem podia de outro modo evitar você cessa o perigo certo terceiro estrito cumprimento dever legal adivinha não tem um conceito no código penal você sabia disso? estrito cumprimento dever legal não tem um conceito no código penal mas eu posso citar um exemplo você vai cumprir o mandato judicial depois você vai entrar na casa de alguém tacar o pé na porta você pode entrar na casa dos outros assim de bobeira não pode porque é violação domicílio mas se for com o mandato você pode então ó estrito cumprimento dever legal e exercício regulado direito é o que? é você exercício seu direito mas não tem um conceito no código penal mas eu posso dar um exemplo usar um ofendículo o que é um ofendículo? é um pitbull na sua casa é uma cerca elétrica tudo isso é ofendículo você está exercendo seu direito beleza? tranquilo? agora cuidado porque o que é um ofendículo? porque o ofendículo usar cerca elétrica usar pega ladrão usar um cão feroz na área de casa é permitido você tem que sinalizar ó aqui tem cerca elétrica aqui tem um cão feroz se o pilantra vai pular o mundo da tua casa o cão feroz morde ele e come ele todinho você agiu em exercício regulado direito ou legítima defesa? nesse caso cuidado ó precisão isso se chama legítima defesa por quê? porque você repeliu injusta agressão atual e iminente professor mas nesse instante o ofendículo o pitbull ou a cerca elétrica não era um exercício regulado do direito? sim ele era exercício regulado direito até que alguém tente pular o muro na sua casa porque depois que ele vai pular e ele é repelido e você repela essa injusta agressão atual e iminente passa a ser legítima defesa mas não é uma legítima defesa normal certo? é uma legítima defesa isso mesmo gostei pré-ordenada uuuh vibrei professor então o que é legítima defesa pré-ordenada? se eu não sabia disso questão de prova legítima defesa pré-ordenada é um exercício regulado direito que você utilizou ele como legítima defesa você usou pega-ladrão você usou pitbull o cara foi pular o pitbull pegou o cara aí você repeliu injusta agressão atual e iminente com o pitbull porque o pitbull já estava lá então é uma legítima defesa pré-ordenada porque você repeliu injusta agressão atual e iminente mas você já tinha deixado programado para isso entendeu? mas enquanto o cara não quer pular então exercendo o meu direito depois que ele quis pular legítima defesa pré-ordenada deu para dar uma configurada aí? se eu não sabia disso se cair o que é legítima defesa pré-ordenada você já vai saber o que é é um exercício regulado de direito em que um criminoso foi ofender o seu direito e você acabou repelindo injusta agressão atual e iminente beleza? com o seu ofendículo comentário? vamos lá para os comentários não seria o contrário na 10 condicionada a representação a regra em exceção seria casos que não precisam de representação não foi o que eu disse exatamente somente se procede mediante a representação se a vítima for olha aí só vai se proceder o que ele diz nesse tema é correto afirmar que será necessária a representação se a vítima for o que? pessoa maior de 65 anos é errado beleza? beleza? essa questão número 10 a gente tem que levar em consideração o que está na letra da lei do artigo 171 beleza? essas alternativas aqui administração pública indireta criança ou adolescente administração pública indireta pessoa com deficiência mental essas alternativas aqui não existe representação beleza? eis que há presunção legal de vulnerabilidade já é presunção legal de vulnerabilidade beleza? agora a pessoa maior de 65 anos necessita representação beleza? então ó será necessária a representação? sim quando? maior de 65 anos se tivesse maior de 70 aí já já estaria errado porque já estava entrando aqui na exceção beleza? show tranquilo que não necessita de representação você entendeu aí? talvez eu do cansaço talvez devo ter me expressado de alguma forma equivocada mas é isso que eu acabei de falar deu pra entender aí? então aqui ó é necessária a representação? esse é necessária a representação os outros não precisa beleza? não precisa de representação show se fosse maior de 70 aí entrava na regra do parágrafo 5º do artigo 171 da exceção na regra da exceção não é exceção simbora bora lá nos termos do CP a pena pelo crime de feminicídio é aumentada de um terço até metade se o crime for tiver sido praticado como? e aí? a 12 a 12 tá bem legal enquanto a vítima estava gestante ou nos 3 meses posteriores ao parto gabarito entra artigo 121 parágrafo 7º beleza? show de bola 121 parágrafo 7º gabarito entra tá dada essa questão aqui feminicídio a pena aumentada de um terço se a vítima estava gestante ou nos 3 meses posteriores ao parto Mateus estava em uma festa e foi agredido injustamente por outro convidado no qual praticava artes marciais imediatamente a fim de repelir as agressões Mateus arremessou uma cadeira na cabeça do seu agressor que desmaiou xiii cadeirada ó nessa situação hipotética apresentada a conduta de Mateus é o que? bora lá conduta de Mateus caracteriza estado de necessidade? lógico que não é legítima defesa que é uma excluência de ilicitude configura legítima defesa que exclui a culpabilidade? não, exclui a ilicitude gabarito letra D legítima defesa que exclui a ilicitude beleza? 14 com base no código penal VUF bora lá não se punha o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro dispensando-se o consentimento da gestante quando incapaz de ser o representante legal ala meu Deus tá errado isso aqui né? Deus me livre né? não, tá falso beleza? tem que ter procedimento tem que ser procedido de consentimento não há previsão de aumento de pena do crime de lesão corporal se for cometido contra a autoridade ou agente lógico lógico que há né? pô falso beleza? configura a lesão corporal de autoridade grave se resulta debilidade permanente de membro sentido ou função debilidade conta pra mim o que é debilidade permanente certo? é uma perda da força eu tenho o braço mas ele tá debilitado o que é debilitado? tô sem força levei uma pacada tão grande que ficou sem força permanentemente não tenho mais força pra fazer uma barra pra levantar um peso debilidade permanente é grave agora se eu perdo o membro é gravíssimo beleza? bota na tela então ficou correto aqui V é FF V gabarito tetra D tranquilo já tô me acolchando aqui pra eu correr bora vou finalizar a legítima a legitimidade para oferecimento da ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão desses insunções é do olha aí de quem é esse aqui? hã? é do ofendido mediante queixa e do ministério público condicionado à repretação de forma cumulativa gabarito da questão 15 letra A súmula 714 você vai botar aqui ó súmula 714 do STF beleza? é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do ministério público condicionada à representação do ofendido para tanto ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão de exercícios de suas funções públicas beleza? então tá aí ó exercícios de suas funções públicas é do ofendido mediante queixa e do ministério público condicionado à repretação de forma cumulativa com corrente show? grava essa súmula aí Roberto com 18 anos e Lucas com 17 anos corta pra mim galera pode ter concurso de pessoas sendo que um é menor de idade? sim ou não? pode ou não pode? ser menor de idade pode haver concurso de pessoas? por menor de idade ele não vai responder em concurso de pessoas mas por maior sim bota na tela Roberto com 18 anos e Lucas com 17 anos abordaram uma pessoa em uma via pública mediante ameaça verbal subtraíram para proveito comum o aparelho de telefone celular e carteira da vítima é correto afirmar que o Roberto e o Lucas serão processados pelo crime de roubo o menor de idade comete crime de roubo? lógico que não né meu povo lógico que não Roberto será processado pelo crime de roubo? sim como causa de aumento de pena em concurso de agente correto correto gabarito letra B muito fácil de bora para 17 Vito abordou a vítima Gisele em via pública só questão autoral meu povo e mediante grave ameaça se bater 800 tem evento presencial gratuito dia 20 é 2 né grave ameaça com o emprego de um revólver anunciou o assalto e exigiu a entrega de suas bolsas no entanto em que Gisele retirava a bolsa do ombro para entregar o Vito resolveu ir embora espontaneamente sem levar a bolsa de acordo com o Código Penal trata-se de hipótese típica de agora eu peguei você agora eu peguei você agora eu peguei você né Vito abordou a Gisele em via pública bora meu irmão é um assalto mediante grave ameaça emprego de um revólver botando um revólver anunciou o assalto e exigiu a entrega da bolsa só que a Gisele quando ela foi tirar a bolsa ele saiu correndo e não quis mais pergunta ato preparatório impunível não porque ele iniciou a execução crime impossível não porque não era impossível se cometer o crime era possível o meio utilizado era eficaz certo e o bem jurídico existia a bolsa dela certo patrimônio outra pergunta é arrependimento posterior não porque nos crimes de violência moral perdão nos crimes de violência ou grave ameaça não tem arrependimento posterior então não é crime impossível e aí é o que hã botando a tela aí ele resolveu ir embora espontaneamente ter gabarito desistência voluntária porque ele tinha mais meios de execução desistiu no meio da execução e saiu correndo fala pra mim então ele responde por tentativa e aí sim ou não vou botar na tela aí e aí na desistência voluntária o agente por ato voluntário interrompe o processo de execução do crime abandonando a coisa certo na desistência voluntária no arrependimento eficaz o agente ele só responde pelos atos já praticados beleza ele só responde pelos atos já praticados gabarito da questão letra E desistência voluntária beleza vamos lá 18 o erro de tipo essencial que recai sobre elementar impede que o agente saiba que está praticando o crime professor olha pra mim o professor é porque que não consumou porque não houve a inversão da posse e no roubo o crime se consuma no momento da inversão da posse ele empregou certo ele saiu correndo tranquilo volta na tela o erro de tipo essencial recai sobre elementar recai sobre o elemento do tipo penal que é o erro de tipo essencial na essência recai sobre o tipo penal que o agente sabia que estava praticando o crime e aí corre pra mim galera esse meu celular aqui a capinha é verde certo vamos supor que o professor João Isaac está no mesmo lugar que eu e ele está com o celular que a capinha é verde é igual a minha aqui igual sei lá igual certo e quando eu e quando eu vou embora eu pego o celular dele achando que é o meu e levo pra casa eu subtraí coisa alheia móvel só foi um curto cara lógico que não porque a conduta teoricamente seria de um curto porque eu peguei uma coisa de outra pessoa e eu fui pra casa mas eu peguei por erro erro em cima do que estava escrito erro do tipo na essência porque em vez de ser subtrair coisa alheia móvel o erro estava numa alheia porque eu subtraí em tese eu queria subtrair uma coisa minha móvel eu queria pegar o meu celular mas como era igual do João Isaac era idêntico eu acabei pegando o dele com erro do tipo essencial exclui o dolo eu não tive dolo eu não tive dolo porque eu queria pegar o meu é tanto que depois eu vi que não era o meu e eu avisei o João Isaac e devolvi pessoal eu devolvi então arrepende pro cheiro lógico que não porque eu não cometi o crime de furto por erro de tipo essencial então exclui o dolo beleza bota na tela sempre exclui o dolo gabarito letra A show tranquilo gabarito letra A corre pra mim então grava erro de tipo essencial sempre exclui o dolo erro de tipo essencial exclui o dolo exclui o dolo durante um churrasco entre amigos Amanda jovem de 19 anos acaba consumindo em excesso bebidas alcoólicas e passa a reclamar essa aqui é questão de prova deixei pro final essas duas últimas é cara de prova e passa a reclamar de tontura e sono preocupada com sua amiga Brenda resolve levá-la para a residência sua residência onde a coloca deitada em um sofá de volta com fraternização Brenda informa aos amigos que deixou a porta da casa de Amanda destrancada para que pudesse prestar auxílio em caso de necessidade pois tinha certeza que ela estava desacordada Romário olha o Romário que se achava no evento ouviu a informação e decidiu ir à casa de Amanda para se aproveitar ao ingressar no imóvel verificando que ela estava realmente desacordada e não reagia aos seus chamados subtraiu dinheiro joia e produtos de valor que lá se encontravam evadindo-se em seguida a vítima só descobriu o ocorrido no dia seguinte quando foi acordada ainda no sofá com a chegada seus pais que entraram que estranharam a casa revirada e deram falta de diversos objetos diante do cenário questão número 19 galera ó diante do cenário é correto afirmar que o Romário praticou que crime roubo próprio não que não teve violência que era ameaça roubo impróprio não o que é o roubo impróprio certo galera presteção o roubo impróprio é quando eu vou furtar vamos supor que eu vá furtar lá e a mulher esteja desacordada e no meio do furto ela acorde e eu precise empregar a violência ou grava ameaça para poder garantir a subtração da coisa porque ela acordou ou chegou alguém aí nesse caso é o roubo impróprio então de furto passa a ser roubo só que de início era curto depois virou roubo isso é roubo impróprio mas ninguém acordou entende? só furtou subtraiu sem segurança ou vigência de ninguém outra tela então é furto simples? não porque não é furto simples certo? ele valeu das informações obtidas e se valeu da de gabarito da questão letra na verdade C furto simples não teve destreza não teve destreza e não teve mediante fraude é errado correto eu vou furto letra C ele comentou o furto simples ele entrou e pegou não tem nenhuma informação que venha acrescentar a uma qualificadora o que é destreza? destreza galera você vai lembrar daquele batedor de carteira se ele é batedor de carteira certo? a destreza ele consegue tirar de forma bem sutil certo? o bem da vítima pessoal mas se ele for pegue em flagrante aí já não é destreza é um furto simples entendeu? porque destreza ele tem que ter habilidade tem que ter a capacidade de fazer isso beleza? o furto qualificado mediante fraude ele tem que utilizar uma fraude pra isso e não é a mesma coisa que esteronato furto mediante fraude eu emprega a fraude pra furtar por exemplo ei meu chapa desenrolado macho vai lá dentro pegar água pra mim aí tu vai lá vai buscar água quando tu entra em casa pra buscar água aproveita o portão aberto entra pega tua TV e saio eu utilizei da fraude pra poder subtrair o bem entendeu? quer furto mediante fraude agora esteronato ei cara eu vim aqui buscar essa tua TV porque teu irmão mandou eu vir te buscar aí tu pega a TV entrega o cara isso é esteronato beleza? esteronato você faz com que a pessoa lhe entregue o bem furto mediante fraude utiliza a fraude pra afastar a vigilância da pessoa pra eu poder subtrair esteronato não tem o verbo subtrair beleza? ele vai receber ele vai receber vai obter você vai entregar um exemplo de esteronato o manobrista o cara é bandido quer um carro se faz de manobrista chega na frente de um restaurante tá com rouba de manobrista o cliente chega e diz ei manobrista guarda meu carro ele é dentro do carro e vai se embora isso é esteronato você sabe como é a pessoa? furto mediante fraude eu emprego uma fraude pra poder subtrair o carro eu passo com que a pessoa se afaste da vigilância pra poder subtrair beleza? bota na tela então aqui é furto simples negada última questão Matheus Viana com intenção de obter foi muita questão não foi? uma vantagem e tá doido foi muita aula uma vantagem após conseguir um uniforme similar ao utilizado pela equipe de manobrista tá aí o exemplo manobrista em uma casa noturna dirigiu seu estacionamento da boate e por ali permaneceu sem ser notado aguardando potenciais vítimas Joaquim um cliente assíduo do estabelecimento chega a boate induzido por Matheus Viana entrega a ele voluntariamente a chave do seu carro se ele entregou a chave do carro dele ele cometeu o cara que tá recebendo a chave que utilizou a fraude pra receber que deu de manobrista tá cometendo o que? acabei de falar pô, estelionato gabarito letra C beleza? então corta pra mim galera a gente vai finalizando por aqui nossas questões foi muita questão não foi, mano? mas quando eu venho pra cá meu Deus a galera devia botar menos questões né, povo? não, mas vocês merecem beleza?